Vamos falar de coisa boa, de oportunidade para você ir de casa que quer ingressar numa faculdade? Olha que não é qualquer faculdade não, é na FAP aqui de Pimenta Bueno. Estou aqui com a professora Fabiana Watterkimper, ela que é professora e é coordenadora do curso de enfermagem. Bom dia, Fabiana. Conta pra gente, o vestibular agendado está aí à disposição para quem quiser vir fazer. Primeiramente, bom dia a todos, né? Então vamos falar do nosso vestibular agendado. Está aí, está aberto a oportunidade para todos que queiram fazer o curso, vou falar particularmente do curso de enfermagem. Estamos com as inscrições abertas, você vem, agenda a sua prova, agenda o seu vestibular, vem, faz a prova e imediatamente você já faz a matrícula conforme o resultado. Esperamos todos vocês. Vou falar um pouquinho sobre o curso de enfermagem. Nosso curso de enfermagem, ele tem duração de 4 anos, é noturno, 4, 5 anos, né? 4 para 5 anos é noturno e esperamos vocês. A enfermagem, como a gente sabe, é uma profissão que você pode, abrange várias áreas específicas, né? Você tanto pode trabalhar na atenção básica quanto na área hospitalar, se direcionar a gerenciamentos, concursos públicos, você tem essas oportunidades estaduais, municipais, federais. Então esperamos vocês aqui na FAP. Venham no período da manhã, no período da tarde, façam sua inscrição. É gratuito, né? É ótimo, né? Isso, na atual situação que a gente se encontra, né? É uma oportunidade de estar ingressando. E aqui na faculdade também. Quem fala assim, ah, não consigo pagar a faculdade. Nós temos o crédito interno da própria faculdade, que você pode financiar até 50%. Depois você tem uma carência. E depois você é dividido em parcelas fixas com o valor atual da faculdade. Então fica muito fácil hoje de você estar ingressando na faculdade. Além dos outros programas do governo que nós temos. O Fies, o ProUni, né? Então venha para a faculdade, venha fazer enfermagem. Estamos com as inscrições abertas e o vestibular agendado. Aguardamos vocês. Viu, professora? Para fazer as inscrições só aqui na FAP ou faz também pelo site? Também faz pelo site. Qual site? O site é www.fap.edu.com.br Vamos conversar agora com o professor Silas. Ele que é professor do curso de psicologia. Professor, o vestibular agendado está aberto aí. E quais são os cursos que a FAP oferece? Bom, bom dia para quem está interessado em fazer um vestibular agendado. A faculdade está disponibilizando todos os cursos. Psicologia, enfermagem, ciências contábeis, administração e pedagogia. Então é uma possibilidade muito interessante você agendar a data que você pode vir fazer. A gente vai estar funcionando das 8 da manhã às 8 da noite. Então você pode agendar qualquer um desses horários. Você tem tranquilamente duas horas para fazer a sua prova. É uma possibilidade muito interessante porque a nota do Enem sai agora, dia 8, sexta-feira. Então quem está aguardando para fazer a sua inscrição, é uma boa possibilidade também agora, já com a nota em mãos, de vir fazer o seu vestibular e a possibilidade de começar o curso já em fevereiro. Muita gente tem falado de momento de crise, o país está passando por um momento delicado. É o melhor momento para você se graduar, para você se formar. Porque quando a crise passar, e ela vai passar, você já sai dela graduado, formado, pronto para o mercado de trabalho. Bom dia. Nós já fizemos o primeiro vestibular e agora nós abrimos o vestibular agendado. É uma oportunidade para quem perdeu o primeiro exame, que estava viajando, enfim, que não pôde comparecer no dia. E o vestibular agendado, ele funciona da seguinte forma. Você pode ligar na faculdade, agendar a sua prova, escolhe o melhor horário, que mais lhe convém. Pode ser pela manhã, tarde ou noite. A partir da semana que vem, nós estamos abertos nos três períodos para melhor atender. E as aulas já têm previsão de começar no dia 1º de fevereiro. Então, não perca tempo, faça logo sua inscrição, faça seu vestibular. E o bom disso aí é que o resultado, ele sai muito rápido. Você faz o vestibular hoje, amanhã mesmo você já tem o resultado se você foi classificado ou não. Então, dá tempo de você escolher direitinho, ver qual o curso. Nós temos aqui na FAP administração, pedagogia, ciências contábeis, enfermagem e psicologia. Então, são cinco cursos aqui na cidade para você optar, por qual que você queira. Professora, a questão da prova, é uma redação? Como que é? Nós temos a prova objetiva, que entra as questões de matemática, português e outras, que tem no edital também, no site da instituição. E tem a redação. Então, é a prova objetiva e a redação. Então, realmente, o pessoal que quer ingressar na faculdade tem que estudar para fazer essa prova? É, tem que estar preparado. Tem que ter, no mínimo, terminado o ensino médio, ter feito o terceiro ano e fazer essa prova. Quem ainda tem muitas pessoas que têm dúvida, não saiu o resultado ainda, não sabe se foi aprovado. A escola, ela emite uma declaração, para poder você fazer sua matrícula. Então, antes de você pegar essa declaração, você pode fazer seu vestibular, sendo aprovado, aí você vai atrás da documentação. E é importante falar que muitas pessoas estão um pouco receosas, pensando sobre essa crise econômica que está afetando o Brasil. E nós pensávamos que teríamos um resultado negativo em relação a isso. Mas não. O que a gente está observando? Que agora que as pessoas estão procurando mesmo fazer o ensino superior. Isso é muito importante. Por quê? Porque com esse mercado cada vez mais competitivo, então, isso é fundamental para você se posicionar no mercado de trabalho. Então, essa crise, muitas pessoas pensam assim, será que eu vou continuar empregado? Como que está sendo? Isso não afetou Pimenta Bueno. Pelo contrário, a gente está tendo uma procura muito maior. Isso é muito importante, porque a gente vê que as pessoas estão preocupadas realmente com o ensino superior. Então, com certeza, isso vai mudar a sua vida. Qual o telefone para contar? É o 3451 4100. E eu não posso deixar de falar aqui sobre a questão do nosso crédito próprio. Porque muitas pessoas, às vezes, nós entendemos, não tem condições financeiras mesmo. E agora, com o FIES mais reduzido, como a gente tem acompanhado, é a faculdade voltou a trabalhar com o Credies, que é o CredFAP. Então, é um crédito institucional próprio, que não tem juros nem multa, o que facilita muito para essas pessoas que, de certa forma, não poderiam pagar um valor integral de uma mensalidade no ensino superior. Como que funciona? Você vai pagar somente 50% da mensalidade enquanto você estiver estudando. Então, vamos supor que seu curso seja de quatro anos. Você vai pagar 50% do valor durante quatro anos. Quando você terminar seu curso, nós entendemos que você já vai estar inserido no mercado de trabalho, você tem dois meses de carência, e depois você começa a pagar o restante que ficou. Ou seja, os 50%. Aí você teria mais quatro anos para terminar de pagar a sua faculdade. Ou seja, você vai ter oito anos para poder pagar o seu financiamento, sem juros e sem multa. Música 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 Música